Regra número 1, Far Cry sempre será um mundo aberto, ousado, cheio de possibilidades, com ambientação incrível e horas e horas de jogo. Far Cry 6 não é exceção, pelo contrário, pode-se dizer que é a experiência definitiva da franquia até agora. Com ele, a Ubisoft parece ter atingido o ápice da saga, em storytelling, jogabilidade e gráficos. Tem de tudo em Far Cry 6, um vilão cativante, uma história cheia de reviravoltas e personagens marcantes, exploração com direito a um enorme número de animais, armas e veículos, uma infinidade de missões, trilha sonora inspiradíssima, cenários estonteantes, localização para o português, o retorno do co-op e a promessa de que ainda vem muito mais coisa por aí. Dá para citar que a temática é meio batida. Quantos jogos, filmes, séries você viu falando de resistência nos últimos meses, e até mesmo que ele ainda tenha alguns bugs, como de costume, que as legendas têm alguns momentos esquisitos em espanhol, que poderia haver maior variação de dificuldade. Mas, no fim das contas, isso são apenas detalhes. Sem dúvidas, Far Cry 6 merece sua atenção. Se você espera algo super diferente, esquece. Agora, se quer o mesmo Far Cry de sempre, só que tunado na nova geração, é exatamente o que te espera. Em Far Cry 6, tudo gira em torno de Yara. E não, não é a Yara sereia do nosso folclore, mas sim a fictícia ilha de Yara, que não tem nada a ver com Cuba não, tá? Tudo isso foi coisa da mente dos fãs. Mas, traçando um paralelo com a personagem brasileira, é como se essa ilha tivesse aquele canto doce, que te atrai para cada vez mais fundo dela. E você vai entrando nessa ilha, começando pela história. O papo de resistência já tá meio batido, mas Giancarlo Esposito, como vilão de um game, já faz com que os jogadores vejam tudo com outros olhos. E quando você começa a ver mais do que rola, da relação com o filho dele e os outros personagens, certamente você vai se encantar. Até porque, como nós já estamos acostumados, o cara mau nunca é apenas um maluco fazendo mal por fazer. O general Anton Castillo é filho de um homem que governou a ilha, assumiu seu lugar e agora prepara a próxima geração para fazer o mesmo. treinando duramente seu filho Diego, e também apostando numa substância milagrosa para a cura do câncer, como a redenção que o país precisa. O vivíro é o motivo principal de resistência dos guerrilheiros. Ele é extraído do tabaco de ar em campos espalhados por toda a ilha. A grande questão é que as pessoas são forçadas a trabalhar lá, escravizadas. Normalmente, as mais pobres. A ideia do ditador é investir nisso para produzir o máximo de substância possível para exportar e enriquecer. E o seu propósito básico é o mesmo de sempre da série, reunir forças para derrotar um vilão. Mas algumas coisas são diferentes em Far Cry 6. Começando pelo fato de, pela primeira vez na história da saga, Dani Rojas, protagonista do título, tem um rosto. Ser uma pessoa de fato, que você pode até escolher, se quer que seja homem ou mulher. As relações de Dani com seus coadjuvantes vão moldando não só o enredo, como também a jogabilidade. Você vai desbloqueando as possibilidades enquanto entende mais do que acontece na ilha, que é dividida em grandes territórios. Santuário, El Este, Madrugada, Bale de Ouro e Esperança, a capital. Locais com suas características próprias e que valorizam um trabalho de ambientação feito pela Ubisoft em Far Cry 6. Montanhas, praias, florestas, clima dinâmico, tanto nas horas do dia, como em termos de sol e chuva, detalhes de armas, veículos, personagens. Tudo tem aquele toque de qualidade comum da série, potencializado pelo hardware do PS5, como acontece também nos carregamentos. Quem nunca se irritou com as telas de load eternas nos Far Cry do PS4 e do PS3? Isso não acontece nessa geração. As telas ainda estão lá, mas agora são extremamente rápidas. Outro ponto bacana do PS5 no jogo é a questão das dicas e atividades, que está bem completinha. Por outro lado, o Dual Sense, tirando a questão do manejo das armas, não tem lá grandes destaques. Cada região, como também já é tradicional em Far Cry, é controlada por um subvilão, um tenente de Anton Castillo. E aqui entra uma diferença fundamental de Far Cry 6. Se ele tem seus homens fortes em cada área, você também pode encontrar aliados de peso para ajudá-lo a libertar os locais. Além de seus principais parceiros, Clara Garcia e Juan Cortez, você ainda encontrará uma série de outras pessoas dispostas a fazerem tudo o que for preciso para que a libertar, grupo guerrilheiro do qual Dani faz parte, consiga enfrentar Castillo de igual para igual e assim faça a Yara ser livre novamente. Mas para isso, meu amigo, você vai precisar suar muito. Os arcos de cada um dos vilões são bem longos. E se você gosta de explorar e realmente fazer tudo que o jogo tem a oferecer, vai ter bastante trabalho. Até para os padrões estabelecidos anteriormente na série. É claramente o maior Far Cry já fez. Maior e mais ousado, cheio de possibilidades, valorizando tanto tiroteios quanto stealth com missões de variados tipos. Infiltrar-se, roubar itens, queimar fazendas de vivírio, caçar animais, derrotar inimigos no meio do mapa. E bom, para isso você pode utilizar tanques, barcos, aviões, cavalos, motos, atirando com armas normais e umas bugigangas muito doidas que você vai se amarrar. Ainda tem o aspecto da personalização, tanto visual quanto de equipamentos e armas. As roupas que Dani usa dão boosts em diversas habilidades para explorar ou combater. O aspecto RPG de Far Cry está mais forte do que nunca. Afinal, também é possível coletar vários itens para montar acessórios e armas, comprar coisas na loja e por aí vai. Sem falar nos minigames, outro ponto bem tradicional de Far Cry que está de volta em Far Cry 6. Tem corrida, tem pesca, tem até rinha de galo. Mas o que isso? Rinha de galo no estilo Mortal Kombat ou Street Fighter. Você só acredita jogando. E talvez nem isso. Obviamente, tudo isso faz você ir subindo de nível, até para ter condições de enfrentar os inimigos mais fortes. É um gameplay extremamente divertido e que fica ainda mais com a opção de co-op. Sim, o multiplayer está de volta e faz com que tudo seja mais intenso e até engraçado nas quests. Pena que só há duas dificuldades possíveis. Uma fácil, que é bem fácil, e outra normal, que está no padrão do jogo de ação desse tipo. Você pode gastar 40, 50, 60 horas tranquilamente. E isso é só o começo, porque o roadmap da Ubisoft promete muito mais conteúdo com atividades endgame nunca antes vistas na história da franquia e crossovers que prometem ser épicos. E tudo ao som de uma trilha sonora bem legal com uma localização completa para o português, apesar de algumas legendas saírem em espanhol. Anton Castillo não chega a ser um vasto monte negro, mas Far Cry 6, sem dúvida, é o jogo da série que mais chama atenção desde a sua explosão em Far Cry 3. A Ubisoft parece ter aprendido com os pontos fracos de Far Cry 5 e ia também evoluir dos fortes, para entregar aquilo que se pode chamar de a experiência definitiva da franquia. Três anos e uma geração de consoles depois de seu antecessor, o novo título leva tudo o que conhecemos de Far Cry a um novo nível. Mundo aberto, caça, veículos, animais, personalização, tiroteios, stealth, tudo isso com o potencial gráfico e o carregamento rápido do PS5. Sem falar em uma história interessante, apesar de simples, e em personagens que voltam a ser marcantes. Os ensinamentos de Juan, a intensa relação pai-filho de Anton e Diego, a primeira protagonista ter uma cara na saga, diálogos que intrigam, missões que motivam a continuar explorando, uma variedade de possibilidades, seja como abordar um objetivo, seja para suas armas, e ainda com um roadmap de bastante conteúdo pós-lançamento. É claro que R$279,90 não é um preço baixo, mas Far Cry 6 vai te oferecer muita coisa para fazer. Se é o seu estilo, se você curtiu o que a franquia já proporcionou até agora, não tem como deixar passar, mesmo que aguarde uma promoção. Yara te espera e conta com você para alcançar sua sonhada liberdade. Regra 2, Far Cry 100, ou quase 100, vale a pena. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto